Deus criou a terra, o céu, o sol e o mar Tudo que Ele fez é autêntico e foi por nós E ainda assim tem gente que não dá valor Que foi por amor que Ele criou Sabe, o que a gente faz perece e é incapaz De permanecer autêntico como o que Ele fez O sol nunca apagou e as estrelas continuam a brilhar E a terra não caiu no infinito Você tem que decidir de que lado quer ficar Entre o bem e o mal Que partido filial Entre o PT e o PSDB Você tem que decidir Entre o bem e o mal Que partido filial